E aí, Carlton, você teve sorte. Podia ter sido um asteroide. Não fique aborrecida comigo, mas você é linda. Como estava o paraíso quando saiu de lá? Alguém já disse como fica sensual vestido de croupinha? Todos nós. Não estamos aqui pela maneira como ela é barata. Nossa, está muito frio aqui. Odiaria que minha esposa se resfriasse. É demais, é demais. Robin Hood está na área. Eu quero sete e onze. Dá seu jeito aí. Eu tomo dos ricos para dar aos pobres. Sopra os dados para mim aí, madame. Valeu. Sete. Beleza, deixa rolar, deixa rolar. Não, espere, Will. As chances de você repetir isso são de seis contra um. Aqui diz para você não fazer essa aposta nem sonhando. Ah, Carlton, só que eu tenho um sonho também. E nele, toda a galera se une contra as suas ideias imbecis. Agora se liga, tá legal? Vai, minha filha, até parece que nunca fez isso. Vamos lá, a sorte está comigo. Podem apostar em mim. Eu sou um perigo. Onze. Exatamente como eu queria. Me dá os dados de novo. Pode me dar um amém? Amém. Will, por favor, o livro diz que você não tem como ganhar. Se eu fosse você, nem tocaria nesses dados. Se manca, não de jardim, o talento está jogando. Legal, vamos lá. Hambúrguer, cheeseburger, frango no espeto. Quero um sete e um onze porque eu sou um amuleto. É! Dois pares, rei e rainha. Ah, três ases. Lamento, Jeffrey. Você já perdeu noventa e quatro pratas. Quer continuar? Eu acho que não. Está bravo comigo? Claro que não, senhorita Ashley. A senhorita joga muito bem. Onde aprendeu? Num barzinho em Calcutá? Vai, Will! 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 Will, você está maluco? Para enquanto está ganhando. Aí, eu, carequinha parceiro. Rola. Diz o que deu no dado. Set. Vai, Will! 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 Aí, galera! E é o onze! Quem é mais quente do que a Madonna de Sutiã? Você! Só para conferir. Sete! Poderiam me dar a atenção de vocês? Está na hora do sorteio. E o prêmio de hoje é no valor de mil dólares. E o vencedor é o número um, zero, dois, dois, cinco. Calton, você ganhou. Não, eu não joguei. E o um, zero, dois, dois, cinco é o meu número da sorte. Espera aí, gente. Esse número um, zero, dois, dois, cinco é o meu! Vai, Will! 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 É com grande prazer que eu lhe entrego este cheque no valor total de mil dólares. E é com grande prazer que eu retiro esse peso das suas mãos. Vamos registrar este momento. E agora uma foto de Will devolvendo o cheque à nossa associação. Espera aí, só um instante. Como é que é? Quero ter uma foto sua doando o cheque para a nossa associação. Como é que é? Você quer que eu doe os mil dólares? Essa é a ideia. Essa é uma ideia, né? Mas é uma tradição do clube. É, e lá na Filadélfia nós também temos uma tradição. Quem não tem não dá dinheiro.